10 ótimos jogos de celulares pra vocês. E se eu esquecer de algum, já comenta aí pra deixar a indicação. Ah, são jogos gratuitos. Pokémon GO. Esse com certeza foi um dos jogos de celulares que eu mais joguei na vida. Clash Royale. Um jogo competitivo 1 contra 1 ou 2 contra 1 muito bom. Da mesma empresa, um jogo competitivo também. Brow Stars. Seguindo a linha competitivo, LOLzinho Will Rift. Esse aí, pra quem gosta de MOBA, excelente. Vou indicar aqui um queridinho da Nintendo. Mario Kart Tour. Excelente opção pra quem não tem um console da Nintendo e quer jogar um bom Mario Kart. Agora um bom Endless antigo. Endless, pra quem não sabe, é jogo que não tem fim. Jetpack Joe Ride. Muito bom, confia, confia. Agora um joguinho de luta. Brown Hala, galera. Esse é aquele estilo Smash Bros, que é uma luta em 2D que tu tem que eliminar o inimigo da plataforma. Excelente. Outro agora. G-S Impact. Seu celular roda, confia que é maravilhoso. Agora um de corrida. Asphalt 9. E por último, o Battle Royale.